oi gente vou apresentar agora a nossa plantação esse aqui é o nosso milho já todo penduando, já bonecando os pés de couve e aqui é o nosso pés de tomate pés de mamão nosso pés de tomate, já tem tomate nos pés esse é o nosso pés de mamão papaya pequenininho muito lindo esse é o pé de melancia esse é o pé de melancia essa é a plantação de berinjela, tudo berinjela olha o nosso pé de canapum como é que está? essa é a plantação de alface a gente colocou aqui já para fazer um teste porque esse é o adubo que a gente colheu do nosso quintal e aqui são uma leira de batata que a gente plantou olha como é que está é o nosso pé de figo que a gente trouxe de São Paulo como é que está? já está começando a dar figo tem esse pé de figo aqui nosso pé de quiabo olha que lindo lindo, lindo, lindo e aqui continua o nosso pé de melão olha o tamanho desse melão e aqui é o nosso pé de machixe olha o nosso pé de machixe como é que está já tem bastante machixe a gente já recolheu duas vezes e já tem bastante no meio olha aqui a dona Jerusa dona Jerusa colhendo canapum olha o pezinho aqui tem bastante nosso pé de macaxeira juntamente com o pé de feijão que a gente plantou aqui no meio aqui é o nosso pé de abóbora isso aqui é abóbora cabochá que é japonesa abóbora japonesa olha o tamanho das abóbras tem aqui tem mais lá no meio tem mais aqui para a ponta lá na ponta já novinha tudo já aqui é a nossa plantação de feijão e milho esse dois dias choveu graças a Deus tem chovido esses dois dias nossa plantação está muito bonita plantação nossos pé de tem mais um pé de abóbora aqui vou mostrar para vocês esse pé de abóbora também tem duas abóboras já grande que é da mesma abóbora japonesa tem mais outra aqui de trás dessa folha aqui tem mais dois pés para cá aqui nessa plantação de banana isso com poucos dias que a gente está aqui nós fizemos essa plantação toda e já está tudo dando frutos toda essa aqui é a nossa plantação de milho e feijão e tem mais uns quatro pés de melancia e já está tudo bastante melancia dá uma olhada isso é mais um pé tá 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 aqui onde estou andando está plantado feijão e milho também já está tudo nascendo tudo nascendo se você olhar bem direitinho não sei se dá pra ver direitinho no vídeo está plantado até por aquelas madeiras plantado de milho e feijão e já está tudo nascendo novamente tem mais outro pé de melancia lá traz com melancia eu tenho que andar devagarinho aqui porque senão eu piso em cima do feijão e do milho coitadinho está nascendo agora né então tem que saber andar porque senão pisa em cima dos pezinhos isso aqui é a nossa plantaçãozinha graças a deus deus tem nos dado a honra com a sua chuva esses dois dias choveu eu tenho três dias de dar uma chuva aqui e está levando aí os milhinhos graças a deus está crescendo tem mais um pé de melancia aqui mas ainda não está colocando melancia está novo está só enramando e ali é o lulú está vendo lulú nossos pés e esses pés de milho e feijão aqui já tem que assim a gente plantou essa linha uma semana quando esse aqui estava nascendo plantar uma outra de lá e agora já plantar uma outra linha que é que está nascendo agora ainda tem mais uma linha lá para a gente plantar mas vamos plantar na próxima semana quando aquele feijão tiver já grandinho a gente planta o outro para sempre a gente ter e não faltar aqui é nosso amendoim madeira de amendoim que a gente fez aqui a cebolinha rúcula lá na frente tem coentro manjericão aqui a nossa plantação de cana e mais a plantação de canapum aqui ó agora eu vou mostrar para vocês umas favas que a gente plantou como é que está essa aqui é a nossa plantação de fava está só subindo eu coloco umas vara bastante vara para elas subirem nas varas e depois a gente coloca as cordas em cima para ele ramar nas cordas olha essas grandes que eu tenho já tem já tem ali aqui ó essa aqui já tá só moita e essa aqui também que subiu eu tenho uma lá em cima já imagina isso aqui vai vir fechar de pé de fava é nossa alegria aqui é pé de cará a gente plantou os pés de cará aqui ó essa radeira de cará já estão subindo nas madeiras que a gente colocou para eles subirem porque eles ramam já estão subindo nas madeirinhas pois é hoje a tardinha né e eu quero só mostrar um pouquinho para vocês irmãos e irmãs pessoal sobre nossa plantação aqui na lagoa do bacuri maranhão deus abençoe a todos fiquem na paz do senhor jesus e aí eu 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 Obrigado.